Eu queria saber se às vezes quando vocês estão no set ou às vezes quando vocês estão em algum trabalho, num camarim e tal e aí a pessoa vai trocar de roupa na sua frente Vocês não dão uma checada não, pessoal? Eu acho que vocês trabalham uma com a outra Não faz sentido essa pergunta Porque vocês tiveram que se olhar, né? Aí, vocês estão se olhando agora, é incrível Meu amor, meu boy é um bapho Então assim, eu fico mais olhando pra ele Quando eu tô na praia Porque é um negócio assim, muito bacana Alright E aí, de repente, vocês ligam um vídeo aí E eu tô aqui com quem? Débora Nascimento e Emanuele Araújo Por um motivo muito importante Hoje a gente quer fazer um jogo pra descobrir coisas da vida dela Eu já tava aqui fazendo uma chantagem com assessoria Pra deixar um lado pra liberar Porque elas falaram que querem estar sinceras e tudo mais Mas um outro motivo mais especial ainda É que elas estão lançando uma série na Netflix nessa semana Pra olhar indiscreto Que eu pude ver cinco episódios Inclusive, tava muito preocupada com a personagem da Emanuele Porque ela ainda não viu até o final Porque você ainda não viu nada Ainda faltou mais suco O que me deixa mais ansiosa e mais preocupada ainda, inclusive Antes de qualquer coisa O que eu achei mais legal da série É que ela é muito pensada sob um olhar feminino, né? A produção tem praticamente todas as pessoas são mulheres Roteiro, adaptação, direção Os personagens têm muitas mulheres Os protagonistas principais são A maioria é mulher E eu achei isso muito massa, assim Vocês já tinham trabalhado com um estúdio com tantas mulheres? Com uma produção com tantas mulheres? Pois é, é uma equipe majoritariamente feminina Direção feminina, direção de fotografia feminina Roteiro feminino Diretora de arte Diretora de arte Protagonistas femininas E esse olhar indiscreto é um olhar feminino indiscreto Então todo olhar de câmera, todo olhar sensível é esse olhar feminino E isso eu acho que foi uma coisa muito sedutora, pelo menos pra mim E acho que pra Debbie também como atriz A gente tá nesse universo que a série é um thriller psicológico A gente fala sobre mistério, sobre essa preocupação que você teve Sobre sensações E tem um lado sensual E com todo esse approach feminino, isso me interessa muito Não, e você falou da fotografia, foi uma das primeiras coisas que eu reparei Que tá muito linda E cenas muito lindas, que talvez eu não possa entrar em detalhes Porque o YouTube talvez não vai gostar muito Mas eu espero que vocês assistam Porque é uma coisa É, pra dizer o mínimo, é lindíssimo Maravilhosos, perfeitos Que bom, a gente fica excelente Mas vamos pro jogo, que aí no meio do caminho a gente vai falando um pouco mais sobre a série também Olha ou não olha E aí vocês vão me dizer, tem algumas coisas que não são necessariamente olhar Mas vocês vão entender o contexto Quando vocês estão de óculos escuros na praia, por exemplo E aí passa uma pessoa, um cara, uma mulher Que você tem a sensação, assim, pela visão periférica Que é uma coisa interessante Vocês dão aquela encarada, descarada, indiscreta mesmo Por trás do óculos? Meu amor, meu boy é um bafo Então, assim, eu fico mais olhando pra ele Quando eu tô na praia Porque é um negócio, assim, muito bacana É uma coisa que a gente pode pesquisar Mas eu gosto de gente E também dar uma olhada discreta Mas eu gosto de gente bonita Eu não vou mentir Eu só gosto de beleza Tipo assim, trabalhar com o Débora Nascimento Mas ela, assim, essa mulher é linda Eu gosto de gente bonita Eu olho, não talvez com desejo Mas com, nossa, que pessoa bonita E claro, assim, também pra não parecer que é uma paquera Até porque eu sou muito bem casada Graças à minha mãe é Manjá Mas eu olho por trás do óculos, assim, tipo Nossa, que pessoa bonita Admiro o assunto Sim, porque a gente é casado É Eu olho com óculos, sem óculos também E olho quando tá do meu lado Quando o boy tá comigo Quando o boy tá sem migo Olha, eu acho que não tem problema você olhar alguém bonito Acho que também não passa por esse prisma do desejo do que eu quero pra mim ou não Mas é olhar como um ser humano bonito De admirar, realmente Homem, mulher Enfim, eu observo como um ser humano bonito Como olhar e falar assim Nossa, que pessoa bonita E quando eu tô com o meu namorado do lado Também, tipo, bonita, né? É bonito Ah, você mostra? Essa é uma curiosidade que eu queria saber Se vocês falam Nossa, você viu que mulher bonita Ou você viu que homem bonito Isso sim Porque tem muita gente que não tem É, não faz aquela coisa tipo Nossa, olha só Olha lá, eu tô com a gama Imagina É, também, né? Tipo assim, ó, bonito Ou então eu não comento, né? Também Eu só olho, assim Não diz respeito também a ele Ou aquela pessoa que está comigo Mas simplesmente eu observar que é ser humano bonito Entendi E aí vocês falaram sobre ver pessoas bonitas e tal Vocês têm facilidade de ficar olhando Para as pessoas quando elas são muito bonitas Porque não sei se vocês repararam Eu não tenho essa facilidade Então eu tô conversando com vocês Olhando mais ou menos para quem prefere Porque quando eu vejo alguém muito bonito Eu fico assim Nossa Será que minha cara vai contar Que eu tô achando lindíssima Apesar de que o elogio sempre é válido, né? Mas vocês têm essa dificuldade, não? Por exemplo, se parece Se aparece aqui Gisele Vincen Você ia conversar com ela facilmente Ou você ia ficar um tanto quanto impactada? Eu acho que vocês trabalham uma com a outra Não faz sentido essa pergunta Porque vocês tiveram que se olhar, né? Aí, vocês estão se olhando agora É incrível Eu olho no olho Olha só Imagina É... Né? Acho que temos... Convivemos com pessoas lindas Eu olho no olho Eu gosto de... Independente de ser bonito ou não Acho que todo mundo tem o seu prismo interessante Então... Tem umas pessoas que não tem muito não Eu também É porque tem um negócio também Que para além da beleza estética Assim, do que é bonito de fato Me impacta muito a energia da pessoa Tem pessoas que têm uma energia Que são bonitas Não sei de que olhar A gente está falando de beleza Mas para mim Pessoas que chegam com uma energia Assim, bonita Me impacta E eu sou uma pessoa que encara a energia Eu fico Nossa, que pessoa interessante Que pessoa E acho que isso é uma coisa legal Porque se uma pessoa te impacta Eu acho que tudo que a gente vê no outro No fundo tem um pouco na gente Então se você te impacta Você já rola uma troca E nisso eu acho legal Porque a gente está aqui nesse mundo Para quê? Para trocar, né? Exatamente Então se... Às vezes o impacto de uma beleza De aura também É legal a gente encarar Como a Débora falou Olho no olho Trocar É, trocar E quando não é boa energia também A gente faz assim Opa A gente fecha Fechei aqui Não precisa olhar não Se benze Vamos que vamos Na série O que acontece Vocês são vizinhas de prédio E você tem um leve interesse, né? Bem leve interesse Na Cleo Nas coisas que a Cleo faz A Cleo, ela trabalha como garota de programa de luxo E ela recebe os clientes na casa dela E mais uma vez É uma coisa muito bonita de se ver Tanto que A Miranda Passa o tempo inteiro fazendo isso Pela janela Com câmera Com câmera do prédio E tudo mais E na vida pessoal? Vocês já viram Vizinha ou vizinho Trocando de roupa Fazendo umas coisas interessantes Ou não tão interessantes Na hora que passa E vê o que está acontecendo Vocês dão uma paradinha E ficam lá Eu não sou muito De vigiar Não é royé? Não sou Assim Depende Do vizinho não Entendi Assim Eu na verdade Eu tenho uma coisa com privacidade Eu gosto muito da minha privacidade Então eu aprendi uma coisa assim De não fazer com o outro Que eu não gosto que façam comigo Sacou? Então é lógico Às vezes a pessoa está ali Na sua porta No meu apartamento aqui em São Paulo É um pouco assim A gente tem essa Essa proximidade E eu às vezes Fico um pouco constrangida Até quando Nossa Vou dar um bilhetinho Para aquela pessoa ali Porque qualquer um Está podendo ver Mas talvez seja uma coisa minha Porque eu também gosto Da minha privacidade E automaticamente Eu preservo a do outro Mas eu acho que A pessoa gostar disso É massa também É mais uma opinião pessoal É Mas é exatamente também Por esse viés Assim Eu não Minha casa eu não consigo Eu não tenho vizinho de frente Então eu não tenho costume De observar Ninguém assim Pela minha janela Mas também prezo muito Pela minha privacidade Até Tanto que eu escolhi um lugar Que ninguém pudesse me observar Até para ter privacidade Exato Porque eu gosto de janela Eu gosto de andar absolutamente Confortável E prezo muito Pelo menos Pelo meu espaço reservado Então eu não tenho costume De ficar observando Ninguém na casa Mas Mas a Miranda Mas a Miranda Enquanto eu estava ali Trabalhando E completamente impregnada Pela Miranda Eu dava umas olhadinhas Assim Pelos prédios Andando aqui por São Paulo É como vocês falam Um laboratório Em um laboratório Você acha que essa é a delícia De a gente ser ator Que às vezes a gente Não tem uma gaveta Ou tem uma gaveta lá Que você não acessou Aí de repente Você está fazendo aquele trabalho Você abre aquela gaveta E mesmo na sua vida Que pode ser uma coisa Completamente diferente De repente você acessa Aquele lugar Isso é legal Eu estou dando Uma experimentadinha Assim nos outros universos Se descobre, né E discussão em público, gente Quando está volando Vocês param para assistir Tipo acidente Sabe acidente Que o pessoal fica passando No carro assim Quase causa Outro acidente Ai, não Não também Ai, eu não Acho que é a vida do outro É a vida do outro Eu acho que Não me interessa Acho que minha vida já é Já tem muito rolê Para eu resolver Entendi Eu concordo Eu também Pelo contrário até Quando eu vejo que tem acidente Eu faço essa janela Não olha não É, não me interessa É, eu queria ser igual vocês Uma outra coisa Que a gente precisa muito falar É sobre a questão de ser hacker E eu preciso dar um contexto Porque eu falei sobre ser hacker E o pessoal não assistiu ainda Não está sabendo Sua personagem também é hacker Das melhores que está tendo Meu amigo, o que é aquilo? O que você comeu O chiclete que você engoliu Em 99 Ela consegue acessar e descobrir E hoje em dia a gente sabe Que tem aplicativos Que você consegue rastrear Por exemplo Uma outra pessoa Um amigo, namorado, filho E também tem Outros aplicativos Que espelham mensagens E tudo mais Essa é outra coisa Que eu queria saber Se vocês tivessem a oportunidade Fossem hackers mesmo Vocês iam dar aquela invadida Nas câmeras de segurança Do prédio do namorado Ou de uma amiga Para saber o que estava acontecendo Ou de um celular Vocês não têm esse interesse? Eu vou te falar isso aí Definitivamente não Essa coisa de pastulhado De namorado, namorada Eu acho isso uma parada Uma roubada Sinceramente Porque eu acho que é a vida do outro Eu tenho uma cabeça Que a gente precisa Por mais bem o relacionamento Seja incrível O tempo Não importa Eu acho que privacidade A gente tem que estar convivendo junto Mas cada um tem que ter Os seus mistérios Os seus segredos E eu acho inclusive Que isso é bom para o negócio Então Do mesmo jeito que eu não acho legal Ser hackeada Eu não tenho a menor vontade De hackear ninguém Já é tão difícil Assim como pessoas Públicas A gente manter A nossa privacidade O nosso lugar reservado E a nossa intimidade Meu amor De certa forma Eu aprendi E chega tudo em mim Por mais que eu não queira saber de nada Por mais que Que tenha Chega Então assim Eu não preciso hackear nada Eu não preciso procurar nada Eu não preciso ser a Miranda Mas parece meu amor Que tudo chega Uma hora abaixo na minha boca Ainda tem isso Então tipo assim Ainda tem o povo que conta Você não precisa nem procurar Faz questão né meu amor Então Então Você não queria nem saber Não queria Pois é Mas é a vida A gente passa por isso A gente passa por essa situação E para finalizar Vocês estão Contracionando Com pessoas Velhíssimas Como vocês falaram Mesmo que não fosse Eu queria saber Se às vezes Quando vocês estão no set Ou às vezes Quando vocês estão Em algum trabalho Num camarim e tal E aí a pessoa Vai jogar de roupa Na sua frente Vocês não dão Checada não Pessoal Porque essa é uma coisa Que eu fiquei pensando Que eu ia tentar Dar umas checadas Assim Tem um olhar indiscreto De Ah tirou a camisa Você falou Deixa eu contar aqui Quantos gominhos tem Nessa Quero responder primeiro Pode E parece que chegamos Mas num momento Que talvez Talvez Não tem Que eu não fiz Bom A gente conversa Muito sobre isso Até nesse trabalho Nosso Que é um trabalho Que tem todo Esse olhar feminino E onde a gente Inclusive Tá fazendo uma série Que mexe com sensualidade Apesar de ter uma questão Do suspense Que se sobrepõe Mas uma das coisas Básicas desse nosso trabalho É exatamente A gente ter um respeito Muito grande Pelos nossos colegas Até porque A gente teve Toda uma intimidade Uma vivência Muito forte Com os nossos corpos Com as nossas emoções Para além dos nossos corpos Então a gente Cara Chegou um momento Que eu não tava vendo nada Eu via O nosso contracena Exato E a gente Foi a primeira série Da Netflix A ter coordenador De intimidade Exatamente Ah, isso foi muito legal Exato Então era uma pessoa Que estava ali Com a gente Pra isso A gente tinha A diretora da série A diretora Das diretoras de cena E diretora de fotografia Diretora de arte E essa pessoa Que era a coordenação Coordenadora de intimidade Que ela estava ali Em prontidão Atenta A nosso sinal A qualquer Sinal de desconforto A qualquer sinal E não só Para a nossa Não só as atrizes Mas também os atores Os atores Para todo o elenco Então era realmente Uma atenção E não só também ela Mas toda a equipe Uma atenção Todo mundo muito atento A todo o processo Então a gente tinha Coreografias E ensaios ontem E todo mundo muito profissional A gente conversava Absolutamente Sobre toda a cena Sobre todo o processo E a série E a série não se baseia Apenas isso É uma série De um thriller psicológico Com muita ação Com muito suspense Sim Muito mistério Muito mistério Então tem essa nuance sensual Essa nuance Adjacente Sensualidade Porque isso faz parte Da gente Nós somos mulheres Que somos plurais Temos essa pluralidade Dentro da gente Que somos absolutamente tudo E também Somos sexys E gostosas Então não Isso faz parte Ainda bem que você é Mas sabe uma coisa Que eu acho interessante Porque é lógico Que isso é uma coisa Muito curiosa Eu acho que talvez Nem só em relação A sexualidade Mas a tudo que você Que se vê na dramaturgia Ou no cinema De como os atores Vivem com aquilo Mas de fato A gente está ali Trabalhando Com tantas pessoas Ao redor A gente tem uma vivência Tão forte De meses juntos Que chega uma hora Que isso fica Muito mais natural Para a gente Do que de fato Um grande acontecimento A gente está tirando a roupa É Sem grão É Mas isso faz parte É do lado de fora A gente tem impressões diferentes Mas que bom Porque tudo isso É exatamente Para criar Exato Para criar essa ilusão De que aquilo aconteceu Assim do nada Mas tem toda uma preparação E uma Realmente uma atenção Até mais delicada E maior Nessas cenas Sensíveis É E vou falar para vocês Que uma outra coisa Que eu tive a impressão Não sei se vocês também tiveram Mas eu senti Que as personagens Elas são muito Muito fáceis De se identificar Tem diferentes tipos De personagens A amiga da Miranda Por exemplo É um personagem Totalmente diferente A Rita Eu achei isso Muito legal De ver assim E tem muito a ver Com o quanto A pessoa é preparada Para ser disposta Para enfrentar perigo Também Porque tem muita coisa Acontecendo na série Eu queria tanto Dar tanto spoiler E vocês Entrem em contato comigo Em inbox do Instagram Para a gente conversar Sobre a série depois Porque eu tenho Vontade de falar tudo Nessas cenas Mas é legal você falar isso Porque eu acho Que o grande lance Dessa série É que os personagens São bem reais Exato Eles são personagens Que são pessoas Que existem E isso que acho Que gera essa intimidade Mulheres com nuances Diferentes E mulheres Que a gente pode Conhecer uma Miranda Pode ser uma Cléo Com uma prostruta de lúdia Ou uma menina Com uma outra qualquer Porque a vida dela É ser prostruta A Miranda Que é uma menina Que está ali Vivendo tantos conflitos Internos E que tem as complexidades Então são pessoas Que a gente pode conhecer Qualquer lugar E isso eu acho Muito legal Boa a sua observação Que bom Obrigado Fiquei feliz Mas gente Eu acho que eu já Entendi tudo O que acontece na série Vou fazer uma pergunta Para vocês Agora a gente vai terminar Esse vídeo Por acaso Aquele personagem lá Qual personagem Se eu falar Vou dar muito spoiler Você tem que levar Vai dar uma dica Aquele que tem Aquele que parece bonzinho Eu acho que ele Não é tão bonzinho assim Eu acho que é ele Que está tramando Todo esse esquema E enganando todo mundo Eu já estou 100% putaça Esperando esse plot twist acontecer Mas vamos finalizar esse vídeo Para elas poderem me contar Se é isso mesmo ou não Só digo uma coisa Todos os personagens Têm esse perfume de suspense Peraí Eu acho que você então É a Cléo Coitada aqui Vocês estão me confundindo É isso gente Espero que vocês tenham gostado Vão lá assistir a série E vai lá comentar comigo Que eu conto spoiler Para vocês Estou brincando Conto não Mentira Depois a gente conversa Que agora Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma